110 anos de lutas e glórias, vamos falar de dia 17 do 4 de que aconteceu de 1914 até agora. É um dia com poucos jogos, apenas 11 jogos. O Palmeiras ganhou três vezes, empatou três vezes e perdeu cinco. Do ano até agora já é o terceiro dia que o Palmeiras tem mais derrotas do que vitórias, né? Você vê, já estamos no mês de abril, dia 17, o Palmeiras, quase que 100% dos dias, tem mais vitórias do que derrotas. E hoje é um dia xoxo, né? Um dia que o Palmeiras perdeu, mas ganhou, mas jogou muito poucas vezes. Mas eu não estou aqui pra falar disso. Hoje, nos 110 anos de lutas e glórias, eu queria aqui exaltar Humberto Barbosa Tosi, Humberto Tosi. Ele, dia 17 de abril de 80, ele falece. Ele morre. Ele nasceu em 34, no dia 4 de fevereiro, e morre no dia 17 de abril. Dia triste, né? Por quê? Ele jogou 17 temporadas, sete temporadas no Palmeiras. Ele veio do São Cristóvão, no Rio de Janeiro, jogou 138 partidas, com 88 vitórias, 21 empates e 29 derrotas. Ele jogou 138 jogos e marcou 127 gols. Baita atacante, um cara que marcou época na sociedade esportiva Palmeiras, e ganhou apenas um título, porque muita gente não sabe. Depois do título mundial de 51, o Palmeiras ficou de 51 a 60 sem ganhar títulos. Chegava, mas não ganhava. Era pontos perdidos no campeonato antigamente, o Palmeiras chegava e não ganhava. Mesmo com grandes esquadrões, não ganhava. O Palmeiras perdeu o título em 54, perdeu o título em 57, e não ganhava. Ficou nove anos nessa fila aí, que parecia que era interminável. Mal a gente sabia que depois de 76 a 93, íamos ter outra fila. Então aí, Humberto Tosi. Hoje, dia 17, em anos de lutas e glórias, uma perca muito sentida. Humberto Tosi. Descanse em paz. Muito obrigado a todos e até a próxima. Avante para...